Música Ai, que esse programa tá bom demais por mim e até de noite pelos meninos também. Mas a hora corre, né? Então vamos embora aqui. Deixa eu chamar Capilé. Deixa eu botar Capilé aqui com a gente, ó, juntando todos os campinenses juntos nessa tecnologia. Capila, vamos fazer aquela que a quadrilha adora, né, dançar e que tem tudo a ver com o momento que a gente tá passando. E olhar pro céu pra ter estrela. Vamos fazer um... Essas canções que eu vou tocar agora, Fernandinha, elas marcaram época no São João de 88, 87 e 89. É um verdadeiro arraial. Simbora! Capilé não fecha na roça ao vivo. Vamos embora? Simbora! Vamos embora, solta pra mim. Vamos botar a quadrilha, bota a quadrilha pra cá também. Bota a quadrilha, chega! Vem, 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 vem! Coração dispara, agita e vê na cara a felicidade que é. O povo grita viva, contagem regressiva. Três, dois, um! É forró no pé e a fogueira acesa no coração. Brincadeira, sorriso na multidão. Toda sintonia, tecnologia, que o rádio já entrou no ar. E o forró viaja, nas TV, nas páginas, tocando em todo lugar. Que delícia, o mundo inteiro escutou. A notícia, que a festa já começou. Simbora! Até parece uma festa no céu. No colorido, cristal, multidão. Brilhando estrelas em um carrozéu. E eu dançando com você, meu amor. Oh! Iê, 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 iê! Que beleza! Iê, iê, iê! É o arraial nas estrelas. Iê, iê, iê! Que beleza! Iê, iê, iê! É o arraial nas estrelas. Iê, 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 iê! Iê, 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 iê! Que beleza! Que beleza! Iê, 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 iê! É o arraial nas estrelas. Simbora, simbora! É a festa na roça, menino! Bora, Fernandinha! Alegria, alegria! É frio, é forró, é folia! Alegria, alegria! É frio, é forró, é folia! Ninguém se pante que o nosso canto Vem pra balançar É mais um toque de amor Quero ver todo mundo dançar É mais um toque de amor Quero ver todo mundo dançar E alegria, e alegria É frio, é forró, é folia! Alegria, alegria! É frio, é forró, é folia! A banda passa, faz a brincadeira Que contagia quando passar É mais um toque de amor Quero ver todo mundo dançar É mais um toque de amor Quero ver todo mundo dançar De alegria, de alegria É frio, é forró, é folia! A alegria, alegria! É frio, é forró, é folia! Ai, que maravilhoso! Capilé, deixa eu dizer um negócio pra tu, menino? Obrigada por ter topado Obrigada por ter topado esse desafio De fazer essa novidade aqui com a gente Tem live, não tem, Capilé? Tem live programada? Tem live, tem live Amanhã tem o Arraial de Capilé Com a participação de Fabiano Guimarães Garotinho e Gitana Pimentel Vamos fazer a partir das 4 horas Prepare a canjica e a pamonha Que o forró, a gente entra com o forró Até 7 da noite Vai ser no YouTube, vai ser no Instagram? No YouTube, no canal de Capilé No YouTube, se procura lá O Arraial de Capilé No meu canal, que ele vai aparecer Eu tô lá lindo de uma foto maravilhosa Adoro, adoro Excelente News, modesto todo Ei, Capilé Um cheiro, Capila, do meu coração Que Deus te abençoe E ano que vem a gente vai estar junto e misturado Um cheiro pra você também, Fernandinha E foi um grande prazer ter participado dessa sua festa E quando quiser É igual aquela música do Chiclete Se me chamar, eu vou A gente tá junto e misturado até a eternidade, meu filho Um cheiro pra tu Obrigada, Capilé Amém Ai, ô Maguinha Tem gente aí no Instagram, nega? Não, dá o povo tudo louco Falando de simpatia E eu já não quero nem mais confiança, viu? Mas eu vou continuar aqui registrando Mandar um beijo Pra Pedro Ivo Que tá assistindo a gente Liana Toscano E toda a sua família Beijo Jamile também com Janice Beijão, viu? Vamos lá Atualiza aí o povo Arroba TV Tambaú Continua interagindo A Annalice disse Vocês arrasam Obrigada, Annalice Antônio Boa tarde Deus abençoe seu sábado Amém, nós todos, né? Val Rodrigues Eita, que esta festa na roça arrasa Arrasa muito, fia A Rosário Boa tarde Eita, que o festa na roça Tá maravilhoso Tá assim, né, fia? Aquelas coisas maravilhosas Nasci Juliana Boa tarde Estou amando vocês Você tá amando? Ti Araújo Ti Araújo 40 Fernanda arrasa dançando Amei Ah, meu amor Ela arrasa também Você não tá entendendo Que essa mulher é dançada Você arrasa também, querida Ó, a gente tá se encaminhando Cadê o turnador? Não, três? Não sei o que aconteceu Tô, tá ficando Nesse cenário, gente A gente tá se encaminhando Pro final do programa E eu fico muito feliz De apresentar um projeto Em que os artistas conhecem Sabem da confiança Do trabalho do SBT Da TV Tambaú Topam os desafios Estão aqui conosco Os Três do Nordeste Vieram de Campina Grandes Meninos Obrigada pelo carinho A gente que agradece Esse carinho Sempre juntos 53 anos de história A gente fez esses dias Uma live Aí fala Rapaz, vocês são muito novos Eu disse Não, rapaz É Dr. Breno Que bota um botãozinho Resolve a vida Deu Instagram, pessoal Continuar seguindo vocês Arroba os três do Nordeste Segue lá Também no Facebook Barra os três do Nordeste O três é numeral Sim, os três Aí embaixo, ó Isso Deixa eu dar um recadinho Pra você Agora, ligeiro Olha, o pessoal lá Da Fazenda Terra do Sol Meu parceiro Eduardo Costa E Marcela Assunção Onde tem os camarões Maior da Paraíba Ele disse Pergunta a ela Se ela gosta de camarão Homem, pelo amor de Deus Já chegou Já tá aqui na portaria Vou mandar a carreta Viu, Marcela Manda que a mulher gosta Adoro Um beijo pra vocês Obrigada a quadrilha Junina Ó, gente Eles arrasaram demais Maguinha, um cheiro pra tu Até semana que vem Vamos embora Bora com os três Do Nordeste ao vivo Vamos embora Em nome de Bras Company Lá em cima Eita, serviço bom, Capilé Agora tô no lado São João tá diferente Tá no clima da gente Não é como antigamente Tá melhor No puxado do fole Tá melhor Bom, só, só Tá melhor Menina, segura a saia Aproveita o que é melhor Se requebra no salão Na quintura do forró Tem lambada e gafieira Chota e macho de carimbó Samponeiro pega o fole Diz assim, tá melhor Ei, ei, ei